Fernando de Moacir disputando a segunda vaga. 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 . 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 Obrigado. Não está do lado. 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 está do lado. não 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 está do lado. está do lado. não está do lado. 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 segura. segura. está do lado. 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 viu? viu? está do lado. tá do lado. está na dama. é da dama. é da dama. Bota no porco do lado direito, no porco, não, no porco, o porco não, o porco não é assim não, o porco é, o porco do fundo aí, tá, o porco é aquilo, não é isso, é o porco, é uma, são duas, no porco, vem aqui pro porco, no porco, duas, aí sim, oito, e dois, dez, pra cinco, vai ser morto, vai ser morto, bem pensado agora, tá, que isso aí, tá, 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 Tem que ir para casa mesmo Tem que ir para casa, não tem jeito não Errou, ah, errou E eu acertei Acertei, eu vou passar a bola dentro, eu vou pegar a ferita e acertei Oi, Silvio 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 Vamos lá, Silvio 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 Ah, dá, vai abrir a marabela Seguindo e não dei conta Tchau. Se você não quiser, não está nem capricha. O cara não faz a bola, Luiz. É, ele é. Só que é... Só que é a coisa que eu falei de falar no livro. O ar, vai lá. Mas não, não, não. Não, não, não. Assim é fora, Luiz. Eu não tenho mais de espéria. Eu não tenho mais de espéria. Silvio, não quis? Silvio, eu... Eu não quis mais espéria, tá? Eu não quero. Se vai, eu não quero. Eu não quero também ter aquilo. Eu não quero, porra, que é ele. Quer porque quer. A mãe é a mulher. A mãe é a mulher. Será que a... Como é o nome daqui da... A... Tá ferradura, mano. É, eu vi os pontos. Tá boa? Tá lá. Ele tá com chave trouxa. Quer dizer? Ele tá com chave trouxa. Caralho! São os dois passando... São dois passando duas modas. Eu não tenho. . 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 Se tem desculpa, o menor desprezo. Samba! De novo? Chau! Pô, que difícil, agora eu tô jogando. Tô jogando muita, muita merda. Quanto eu tô colocando isso? Quanto eu tô jogando? Quanto eu tô jogando? Quanto eu tô jogando? De novo! Agora foi! É, hein, padre? Tô jogando, eu volto! Bom, eu vou pedir pra aprontar um negócio lá, viu? Tô jogando, eu volto! Tô jogando, eu volto! É, eu vou pedir pra aprontar um negócio lá, viu? Viu? Vem volta agora, né? Vem volta agora, né? Vem volta agora, né? Tá certo! Porque eu tenho que ter um negócio aqui. Isso! Preço! Vou lá, pra lá, pra lá, tá! Cê não morreu ainda? Eu não morreu! Não! Não, não só ainda! Não! 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 Negra, meu amor! Ele é przep! Ai! Eu não morreu! Ele é, mano!